Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje é dia de look monocromático! É o último do ano, gente. Tem noção que é o último do ano? Eu tô orgulhosa de vocês. Na verdade, não muito, porque, gente, está desde o ano passado com essa série, eu não sei. E a gente ainda não acabou os papéis, então, assim, não sei se tô muito orgulhosa não, viu? Mas vamos tirar aqui e hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, que agora todo look monocromático tem que ter uma coisa diferente, né? Um dia foi a maquiagem, outro dia foi só isso mesmo, na verdade, né? Acho que não teve mais nada. Enfim, vamos tirar aqui. Antes de tirar, eu quero falar pra vocês, desculpa a minha voz primeiramente, porque minha rinite tá atacada. Mas, segundamente, vai aqui na descrição desse vídeo. Tem um link que vai para uma publicação do grupo Conheça e Covid, nosso grupo, né? Que é o meu, é seu, é de todo mundo. E eu preciso que você reaja nessa publicação. Eu vou usar ela no meu próximo vídeo, que sai no próximo domingo, daqui uma semana. Então, vamos lá. Vamos tirar aqui um papelzinho. Tirei. Eu tirei um, tá, gente? Só deixa eu apertar esse outro que tá saindo. E o que a gente faz agora com isso? Caraca! Vai ficar ali atrás agora. Vamos abrir aqui o nosso papelzinho. Turquesa! Saiu a cor turquesa! Sabe qual vai ser a coisa diferente de hoje? Deixa eu colocar a cor aqui pra gente enxergar ela. Ela ficou até de pezinho. Sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou mudar a cor da minha roupa. Espera aí. Mostrando meus sovacos. Gente, nunca sei essa camisa em vídeos, eu acho, né? Enfim, estou aqui turquesinha. Agora a gente pode começar. Ó, já veio com essa doll aqui, tá, gente? Eu não mexi nela. E agora a gente vai fazer aquele esquema. Cor, turquesa e essas coisas que estão aparecendo aqui pra gente. Já tem um vestido que eu gostei. Ah, ele tem flores. Muitas joias, né, gente? Já é o que mais tem aqui. Esse vestido, eu acho ele lindo, mas ele é estranho por dentro. Ai, que lindo esse. Gente, sabia que o vestido que eu usei na minha formatura foi turquesa também? Vou deixar a foto aqui do lado pra vocês. Eu fui inteira turquesa. Dos pés ao calcanhar, porque o salto era nude. Então, eu fui assim, gente, na formatura. O meu cabelo... Ai, meu Deus. Olha o que nós temos aqui. Essa saia linda. Uau, eu amei. Olha, até que tem algumas coisas aqui. Ai, essa bolsa, que linda. Ai, esse vestido. Eu fiz um TL com esse vestido, eu acho. Eu não vou conseguir achar. Olha o que eu encontrei. Eu tava procurando a foto da minha formatura e eu encontrei o TL que eu fiz com aquele vestido. Muito lindo. Eu lembro que eu comprei ainda e pensei, ah, vou fazer. Achei ele bonito. Era uma coisa de 15 anos, algo assim. Nossa, a outra saia de 10 a 0 nessa, né? Olha, a gente tem isso também da Jasmine. Temos alguns vestidos bem bonitos aqui, vamos parar de ver, então. A gente vai remover tudo e vai ver na parte dos vestidos se tem alguma coisa que realmente, assim, toca meu coração turquesa. Então, tava aqui... Nossa, esse aqui tá mais pra verde. Esse aqui é lindo de verdade. Ai, eu amo esse vestido. Esse aqui, não sei. Será que tem algum problema com a minha visão? Porque pra mim isso é azul. Nossa, esse vestido parece um pouco com o que eu usei na formatura. Vamos fazer eu na minha formatura, gente. Eu vou até abrir a foto aqui. Vamos me fazer nesse vídeo, já que eu fui monocromática. Gente, eu perdi a foto do meu computador. Mas eu me lembro como eu estava, então vamos lá. Esse vestido tá perfeito, porque ele tem uns strass e eu tava usando o meu vestido com fenda. Então, eu vou escolher esse vestido. O sapato tem que ser turquesa por causa do desafio. Não uso salto fino assim, não. Vamos procurar um mais grossinho. É, não tem. Vai ter que ser esse aqui. Agora, joias. Vamos procurar joias turquesa e uma bolsinha. Eu não uso esse tipo de coisa, mas é só uma representação, tá, gente? A bolsinha... Não, essa bolsa não ficou boa. Brinco, um colarzinho. Não encontro uma bolsa que fique boa. Vai ficar sem bolsa mesmo. E agora, o cabelo. Eu tava usando um cabelo enroladinho, bem enroladinho, turquesa. Vamos... Meu, vai demorar muito encontrar um cabelo enroladinho turquesa. Então, vamos lá. Vamos pra luta. Droga. Se esse aqui tivesse, ia ser perfeito. Meu Deus. Eu achei um cabelo enrolado turquesa. A maquiagem tem que ser turquesa também, gente. Lembrando. Vamos ver o que a gente tem de turquesa aqui. Esse aqui tem fluo turquesa. Aqui. Perfeito, gente. Meu Deus. Tirando a sobrancelha clara. Podemos usar essa também. Achei essa maquiagem boa. Gente, essa sou eu na minha formatura. Esse é o look monocromático de hoje. Perfeito. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Não esquece de se inscrever, de reagir à publicação. Eu coloquei o link aqui embaixo. E de deixar o seu comentário. O que você achou do look. O que você achou de mim na minha formatura. Que faz um ano já. E aí? Tchau. Tchau.